Eu achei que eu bebia bem, é mas sabe a água se envolve com a mulher que bebe dobrada Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Vem, é toma atenção, vem, vai morrer de cirrose Cachaça nem água não, vem, é toma atenção, vem, vai morrer de cirrose Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, vem, é toma atenção, vem, vai morrer de cirrose Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, vem, vai morrer de cirrose Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, vem, vai morrer de cirrose Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não, vem, vai morrer de cirrose Vem, é toma atenção Vem, é toma atenção Vem, é toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Vem, é toma atenção Vem, é toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Vem, é toma atenção 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 Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso A te ver e sem o lado, a viver na soledade